Vamos agora falar sobre um caso que repercutiu e deixou muita gente assustada com os disparos de arma de fogo dentro do mercado do Alto da Conceição, certo? É um local, gente, que quase todo dia eu vou lá no mercado e eu vejo como é. Tem muita movimentação de pessoas e de comerciantes, por Deus, que os disparos não pegaram em ninguém que estava no local e esse caso será investigado pela Polícia Civil. A gente conseguiu entrevista, inclusive, com uma das vítimas que fala e diz a motivação e diz também o responsável pelos disparos. Acompanhe na matéria. Uma cena que apavorou todo mundo que estava no mercado. Era por volta das sete horas da manhã, quando o homem entrou por essa porta e se dirigiu ao frigorífico dos amigos. Aqui, ele sacou um revólver e começou a atirar. Sem dizer nada, ele começou a atirar dentro do mercado, onde todo mundo se apavorou. Seu Enéas conta pra gente como foi essa ação criminosa e traz detalhes do que poderia ter motivado esse tiroteio no mercado do Alto da Conceição. De acordo com o que o senhor Enéas falou, alguém poderia ser morto inocentemente. Ele chegou de 38 e disse, para, para, para. O rapaz disse, rapaz, eu sou inocente, sei o que não. O rapaz correu e saiu atirando dentro do mercado. Quantos tiros? Dois tiros aqui dentro do mercado e um fora. Viu? Pois é. O senhor conhece a pessoa que chegou a atirar? Ele é conhecido por gêmeos do abacaxi, vendo abacaxi lá no mercado. Ele tem um... E diga ele, pode vir, conversar com o rapaz da Garcia, que eu vou para ele para onde ele quiser. Agora, vamos numa boa, se o rapaz dever, se ele tiver a prova, quem paga sou eu. Paga aqui para a Garcia, paga o preço, paga onde ele quiser. E a motivação seria um suposto desaparecimento de um gado, em que o atirador estava acusando o sobrinho do senhor Enéas de ter sido responsável por esse desaparecimento desse gado. Esse gado desapareceu, eu estou culpando ele. Ele não tem nada a ver com o caos. Aí, esse cara veio aqui hoje, pegou meu motorista aqui, não tem nada a ver com o caos, nem conhece. Saiu atirando aqui no mercado. Eu quero, se o João Paulo tiver culpa, ir lá mostrar as provas. O primeiro a cumprir a punir ele sou eu. Ele não trabalha com esse tipo de mercadoria. Viu? Pois é. João Paulo é o que do senhor? É, meu sobrinho, que trabalha comigo. Ele não tem nada a ver, não sei se... Só porque ele chegou nos curral e perguntou aos cabos de quem é aquele caba. Aí o gado sumiu, ele agora está levando a culpa. Viu? Só ele está levando a culpa. Mas ele não tem nada a ver com isso. Aqui no mercado do Alto da Conceição, o desespero foi grande. Para essa comerciante, um livramento foi dado a todo mundo que estava ali. Cerca de três tiros foram disparados no interior do mercado. E poderia ter atingido alguém. Na hora tinha muita gente aqui, né? A senhora, o que a senhora sentiu na hora? Na hora eu estava com um cliente. De repente passou esses dois homens correndo, né? Então todo mundo se apavorou aqui dentro. Umas pessoas começaram a chorar. E o tiro, né? Nós escutando o tiro e o homem correndo atrás do outro. Então foi um momento de desespero. Uma coisa que a gente não estava esperando, né? Aconteceu. Mas eu estou aqui não para aparecer, mas que o Senhor seja glorificado. Porque o Senhor nos deu um livramento nessa manhã. Os tiros poderiam ter pegado em qualquer pessoa aqui. Tinha muita movimentação. Tinha uma... Estava começando a chegar o fluxo de gente. Porque era dez para as sete. Porque geralmente de sete horas, sete e quinze, isso aqui enche. Então estava começando a chegar o fluxo de gente. E foi nesse momento que o Senhor nos deu o livramento. O Senhor é bom. Não porque a gente mereça. Mas porque Ele é maravilhoso. A misericórdia dEle é grande. Então eu quero agradecer ao Senhor. E dizer que tem jeito para essas pessoas também. Para essa pessoa que estava correndo atrás da outra, que eu não conheço. Sentiu medo na hora dos tiros? Senti medo na hora dos tiros. Todo mundo sentiu medo. A vizinha aqui chorou, se apavorou. Então foi horrível. Foi horrível mesmo. Tem pessoas que até agora, nesse momento, ainda estão com um choque. Agora o Senhor Enéas vai registrar um boletim de ocorrência. E o motorista, que quase seria morto por engano, também vai registrar o boletim de ocorrência junto à polícia civil, que deve apurar o caso. Olha, vamos ver as imagens aí. Por pouco, por pouco, uma pessoa não foi atingida dentro do mercado. Com essa cena aí, você veja aí que o atirador vai chegar pela porta. Olha aí. Vai chegar na porta. Esse aí é o funcionário do Senhor Enéas, lá no mercado. Ele chega, conversa com o patrão e volta rapidamente. Agora o atirador vai entrar pela porta do mercado. Olha aí. Quando o funcionário vai sair, se depara com o atirador que saca o revólver. Por Deus que o revólver engancha. Você veja que o revólver engancha na hora que ele vai tirar o revólver da cintura. O revólver engancha, um .38, um cano longo, eniquilado. Olha aí. O revólver enganchou e agora ele efetuou o disparo. Dois disparos dentro do mercado. E o rapaz, que seria vítima, né? Nesse caso, que por pouco os tiros não pegaram nele. A todo momento ele foi infático em dizer. Eu sou inocente. Eu sou inocente. Foi quando ele parou de atirar. Porque o .38 tem aí, no mínimo, em seis balas. Então, três ele gastou lá dentro atirando dentro do mercado. Por Deus que ele resolveu parar de atirar. E aí não houve uma tragédia no mercado do Alto da Conceição, feita por homens e mulheres trabalhadoras. Tem lá aquele mercado. E por pouco não foram vítimas de uma tragédia. E aí 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 O que é isso?